Este homem, em sua juventude, foi uma criança feliz, um aluno exemplar, obediente e leal. Seus colegas o chamavam de pequeno pastor. Este homem adorava a França e a Itália, porque acreditava que eram terras de homens com espíritos vivos. Este homem era... Friedrich Nietzsche Nasceu em Gorken, em 15 de outubro de 1944 e morreu em Weimar, em 25 de agosto de 1900. Foi influente filósofo alemão do século XIX. Nietzsche nasceu na família luterana, filho de Karl Ludwig, seus dois avós eram pastores protestantes. O próprio Nietzsche pensou em seguir a carreira de pastor, entretanto rejeitou a crença religiosa durante sua adolescência e os seus contatos com a filosofia afastou-o da carreira teológica. Iniciou seus estudos no semestre do inverno de 1964, na Universidade de Born, em filosofia clássica e teológica evangélica. Inborn participou da Burschenschaft Franconia, que acabou abandonando em razão de atrapalhar seus estudos. Transfere-se depois para a Universidade de Leipzig, mas isso se deve, acima de tudo, à transferência do professor Friedrich Wilhelm Richen, figura paterna para Nietzsche, para essa universidade. Durante seus estudos na Universidade de Leipzig, a leitura de Schopenhauer, O Mundo como Vontade e Representação, vai constituir as premissas da sua vocação filosófica. Aluno brilhante, dotado de sólida formação clássica, Nietzsche é nomeado aos 24 anos professor de Filologia na Universidade de Basileia. Adota, então, a nacionalidade suíça, desenvolve durante 10 anos a sua acuidade filosófica no contato com o pensamento grego antigo, com predilação para os pré-socráticos, em especial para Heráclito e Empédocles. Durante seus anos de ensino, está nesse amigo de Jacob Brookhardt e Rastlwagner. E em 1170, compromete-se como voluntário na Guerra Franco-Prussiana. A experiência da violência e do sofrimento choca-no profundamente. Nietzsche foi um grande pensador. Suas obras influenciaram não só a filosofia, mas também a psicologia. Dado o fato que Freud, pai da psicanálise, teve seu trabalho baseado nas obras de Nietzsche. Entre várias de suas grandes teorias, temos a teoria do Estado, a relação entre governantes e governados, a teoria da verdade e o eterno retorno. A relação entre governantes e governados. O governo sempre foi superior ao povo, dando-lhes a direção a seguir. Se o governo se parece a corresponder aos anseios do povo, ele perde a sua capacidade de liderança e de guia do processo civilizatório. Mais precisamente, o governo não deve e não pode refletir a vontade do povo. Sou pena de se tornar uma instância inferior e submetida a este. Essa ideia de Nietzsche é conflita com todos os teóricos democráticos, principalmente Rousseau e Marx. O governo que é governado pelos governados deixa de criar condições para o surgimento dos grandes homens, prejudicando a cultura, pois, como vimos, a cultura da massa é medíocre e sufoca o aparecimento dos grandes homens. Teoria do Estado Em sua Teoria do Estado, Friedrich Nietzsche demonstra esse contrário à democracia moderna, destacando que essa representa a supervalorização da igualdade e, nesse sentido, impede o crescimento de grandes homens que promovem o progresso da cultura e da humanidade. Nietzsche propõe uma forma de superar o movimento democrático, de modo que a cultura será reconstruída sob um novo modelo, que não esteja centrado nos valores escravos do povo, mas nos valores dos homens excepcionais. DEMOCRACIA E PROGRESSO DA CULTURA Segundo Nietzsche, todas as ideologias democráticas, inclusive socialistas, liberais e etc., têm um ponto em comum. Essa base é fundada no cristianismo, na medida que, segundo humanistas, pregam a igualdade dos homens. Enquanto o cristianismo ressalta que todos são iguais perante a Deus, os modernos somente substituem Deus pelo Estado. Permanece, então, o sentimento de igualdade que se originou no cristianismo e se irradia por todas as doutrinas democráticas. TEORIA DA VERDADE A teoria de Nietzsche da verdade renova as teorias do sofista, pois para Nietzsche não existe uma verdade absoluta. O ETERNO RETORNA A pergunta que o conceito do Eterno Retorno nos faz é, amamos ou não a vida? Se tudo retorna, o prazer, a dor, a angústia, a guerra, a paz, a grandeza, se tudo torna, isto é um dom divino ou uma maldição? Amamos a vida a tal ponto de que a queremos, mesmo que tivéssemos que vivê-la infinitas vezes sem fim, sofrendo e gozando da mesma fórmula e com a mesma intensidade. Seríamos capazes de amarmos a vida que temos, a única vida que temos, a ponto de que queremos vivê-la igual ela é, sem a menor alteração, infinitas vezes ao longo da eternidade? Temos tal amor ao nosso destino? Eis a grande indagação que é o ETERNO RETORNA ETERNO RETORNA ETERNO RETORNA